Olá pessoal, estou aqui agora para fazer mais uma resenha sobre o livro Morte Súbita Todo mundo que é fã de Harry Potter já ouviu certamente falar sobre esse livro Bom, eu sou o Daniel Destro e antes que me perguntem Eu não sou Destro, eu sou canhoto, é só meu nome mesmo E vou falar sobre o livro Morte Súbita Bom, eu li esse livro em 15 dias Era para ter lido em 10 Mas o complicado é que é férias Então eu tive dois dias de viagem, ainda estou aqui na Bahia agora Teve dois dias de viagem cansativa, então eu não consegui ler o livro Como se fala, eu ganhei o livro, li umas 100 páginas, uns dois dias por aí E depois não li mais Aí depois do tempo eu comecei a ler, ler e ler e agora eu acabei Bom, vamos lá Só uma coisa, esse livro, quando tiver esse vídeo, vai ter algum pouco de spoiler O que é spoiler? Eu vou falar um pouquinho o que vai acontecer Bom, o início é muito complicado Por que complicado? É muito personagem Essa cidadinzinha inteira, Bagford Coisa fala, vou abrasileirar Bagford é uma cidade Que é como o Barry Morre já de início, né E ele deixa uma vaga, ele era um político, né E deixa uma cadeira vazia, como o pessoal fala E aí tem que descobrir quem que vai ficar no lugar dele Uma pessoa vai fazer uma votação, tals, tals E a história, eu achei o início muito Nossa, é só isso, né Imaginava mais Só uma dica Se você gosta de Harry Potter e acha Que esse livro aqui vai ter alguma coisa sobre Harry Potter Juro pra você, não compra esse livro Eu comprei esse livro consciente disso Fiquei até com medo de comprar E não gostar Porque eu sou mais de histórias, assim Coisas que não vão existir Tipo, eu amo Harry Potter Jogos Vorazes Falando de Jogos Vorazes Eu tenho uma surpresa pra vocês Né, no próximo vídeo E eu falei, não vou gostar disso E eu até acabei gostando muito desse livro, né Mas eu confesso As primeiras 100 páginas não acontecia nada Foi só uma apresentação de todos os personagens E, nossa Esses personagens dão muita raiva Por quê? Por causa que todos eles Não são igual a gente tá acostumado Todo bonzinho Existe o lado bem e o lado mal Nesse não Nesse todo mundo é realidade Todo mundo quer te fuder Todo mundo vai querer ferrar você Eu não, tipo assim Eu não gosto dele Ele Eu vou querer Tudo que ele fizer de errado vai acontecer Nesse livro Além de tratar sobre política Tem muitos outros temas Fala sobre drogas Fala sobre to black to pink no Hot to Fly Se você não sabe o que é isso Não tem que entender Né, como eu digo Com meu amigo meu O gratino Fala sobre gratino Esse livro Sobre a internet Daqui a pouco eu vou explicar o porquê Bom, quando o Barry morre Aí fica a sua apresentação do personagem E depois começa a focar Né, em duas adolescentes O Bola e a Christian Bom, os dois são adolescentes Tem entre 16 e 17 anos no livro Eles estão descobrindo Eles são Também falam sobre drogas no livro Eles drogas Eles são drogados, né Vamos dizer assim E eles vão saindo Vão saindo, vão saindo, né Enquanto tudo está acontecendo lá O Bola também tem a ideia de Ele não gosta do Millis Né, que tem uma pessoa que chama Millis Aí também E o que ele faz? Ele cria Ele pega o perfil Do Barry Entra na internet E coloca lá o login Como o fantasma de Barry Barry Farrbrother Pois assim E O livro vai acontecendo Vai acontecendo E o mundo É quem que é isso Quem que é esse Quem que é esse Bom Se você for ler esse livro Uma dica Também É você anotar o nome dos personagens Pega um papel E vai dizer assim Christian Crystal É fulana Gosta de bola Os dois ficam se trepando Quase o livro Inteiro Vamos dizer assim Muita gente não gostou Desse livro também Não porque não tem magia Né, como o Harry Potter Mas porque tem alguns palavrões Tem palavrão Todo mundo fala palavrão Eu duvido que você nunca falou Se você não falou Parabéns Né, porque eu já falei muitos Mas Tem alguns palavrões sim, né Porque o livro é um Direcionado para adultos Não para adolescentes Assim, adolescentes eu falo Gente de nove Oito anos Eu falo assim Né, o livro é meio complicado Exige uma certa Atenção para ler Né Eu recomendo, né Mas então Aí Aí tem a eleição Lá Todo mundo se candidatando O Miles Ele se candidata também E no final ele ganha a votação Né E Tem Eu não sei se é o Miles Eu não sei Não tenho certeza, hein Acho que é o Miles Agora eu confundi Porque tem um que começa a gostar de Mary, né Não lembro certinho Mas O livro é muito bom E depois chega no final Do livro, né Ó, isso aí Se você Não leu esse livro E quer ler Pula uns dez segundinhos Por aí que eu vou resumir tudinho Ok? Pula a partir de agora Bom, no final do livro O irmão da Christian morre E a Christian se mata E aí começa a falar Ó, pronto Acabou o spoiler do final A escrita desse livro Eu tava vendo Um outro vídeo Uma outra resenha sobre esse livro O livro em inglês Que é Ia estar traduzindo ao pé da lida Ficaria a vaga da vacância Coisa assim É a vaga da vacância Deixa eu ver Que eu até anotei aqui É a vaga da vacância E é isso aí Muita gente não gostou do título Morte súbita Porque Não ficou nada a ver, né A história Morte súbita acontece O Barry Não sei como que a J.K. Rowley conseguiu Ela superou minhas expectativas de novo Uma pessoa morta No primeiro capítulo Ela é o principal Ela morre Tudo vai acontecer Por causa disso Né Você vai entender depois E gente Antes eu achava que ela só era Uma escritora Adorava ela Nossa, meu sonho é conhecer ela Quem não gosta Ninguém tem esse sonho E eu Achava assim Ela gostou Foi bem nesse livro E com esse livro Que ela lançou Eu achei ela sensacional Nossa, eu vi que ela Sabe escrever de verdade Bom Eu não vou falar muito desse livro Porque ainda ele é novo Ainda tem poucas resenhas Ainda sobre esse livro Foi um dos primeiros Fazer Tem vários Assim Mas Que eu vi E eu não vou estragar a história Muito Eu já estraguei metade Já E para o próximo vídeo Eu vou ler um livro Meio Um pouco conhecido Eu li o primeiro livro Quando eu estava no sexto ano Né Aí eu li o segundo Aí agora eu estou lendo o terceiro Né Que é O Pântaro de Sangue Do Pedro Bandeira Bom Eu Começado a ler Mas eu parei na metade Começou as provas Eu não li mais nada Esses dias Assim que acabei esse aqui Eu abri minhas Eu abri minhas Coisas lá Falei Ah Deixa eu ver o livro que tem para mim ler Enquanto eu não compro a esperança Aí tem esse aqui Eu vou ler esse aqui Para o próximo vlog Ok Então pessoal Não esqueça de curtir A nossa página No Facebook Que é o Arroba na Boa TV Né Me assinar no Facebook Que o meu link está Aqui embaixo E Curtir esse Curtir esse vídeo Dar um joinha Né Divulgar com os amigos Que assim A gente vai Fazer mais Mais E mais E mais Vídeos Mais rápidos Né Que eu até Eu amo fazer esses tipos de vídeo Ok Então até a próxima pessoal E é Tchau 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 Tchau